Olá gente, 3 de junho de 2022 pelas vias do Caribe, aqui na avenida Leão Sampaio e aqui o sentido do anel viário a 4 etapa e eu botei um vídeo mostrando o clima se preparando para chover, o tempo e realmente muita chuva agora aqui estou indo ao trabalho e essas imagens aqui da avenida Leão Sampaio então quem está pedalando muito cuidado, aqui tem muito buraco aberto e tem cuidado na ciclovia e quem está dirigindo na velocidade é um ferido, o pessoal está caminhando em alta velocidade aqui na avenida Leão Sampaio imagens agora aqui nessa tarde na metrópole do Caribe Juazeiro do Norte estou indo ao trabalho, daqui a pouco eu chego estou aqui no Hotel 9 Shopping esperando um pouquinho passar mais para mim poder dar continuidade